A CAPC é um centro que auxilia pessoas com câncer, jovens e adultos de 18 a 59 anos. O centro arrecada alimentos para ajudar quem precisa. A assistente social fala mais sobre a arrecadação. Nós distribuímos para os beneficiários. A gente tem 55 famílias. Dessas 55 famílias, a gente não está conseguindo atender todos com cesta básica. Mas o que a gente consegue de alimento, a gente faz o repasse. Os alimentos que mais precisam é café, açúcar, leite e azeite. A assistente fala sobre a importância dos padrinhos na arrecadação destes alimentos. Para nós seria bem importante que esses padrinhos participem, porque a gente pode garantir a próxima cesta do próximo mês para as famílias. Se a gente tiver um padrinho que se comprometa com cada família, para nós seria bem mais tranquilo, porque toda vez que inicia-se o mês, a gente está nessa correria atrás de alimentos. Enfim, para conseguir atender a demanda. Nas oficinas, são confeccionados diversos produtos e vendidos para a arrecadação de fundos para o centro. Nós temos aqui, quem tem interesse pode vir até o centro de auxílio a pessoas com câncer. E é feito feiras. As feiras, a gente participa na Feira Sem Fronteira, que é uma vez no segundo domingo de cada mês, nos trilhos do trem. Paulo Rosa é cabeleireiro e é voluntário na CAPC há dois anos. Ele conta como funcionam as suas oficinas. A gente reúne um grupo de pessoas, de 10, 15 pessoas, e a gente mostra o básico do corte de cabelo, de ensinar a fazer um penteado, uma coisa parecida. O voluntário comenta sobre a importância de poder ajudar as pessoas que buscam suas oficinas. Para mim é uma satisfação ajudar as pessoas que vêm aqui no CAPC, as pessoas boas, as pessoas que precisam, que vêm à procura de ajuda. Para mim é uma satisfação enorme estar ajudando eles aqui. O Gustavo é parceiro da instituição há quase um ano e fala como conheceu a CAPC e como é gratificante poder ajudar. Olha, eu conheci a CAPC numa campanha do outubro rosa do ano passado, onde a minha esposa acabou sendo voluntária, fotógrafa, né? E aí a gente veio ter esse convívio com a instituição, conhecendo um pouquinho mais, conhecendo coordenação, né? E aí a gente teve o entendimento do que era a instituição CAPC. Olha, é gratificante, muito gratificante ser parceiro da CAPC. A gente vê o sorriso nas pessoas, em quem necessita, a gente ter a consciência e poder ter esse sentimento um pouquinho a mais pela vida de uma pessoa, né? O valor que essa pessoa tem é extremamente gratificante. Não tem palavras para descrever o retorno que é ser parceiro da instituição. Ele explica como é o trabalho de parceiro da CAPC e como esse trabalho é visto pelas pessoas que frequentam suas lojas. A gente tem duas caixas, na verdade, uma deixa aqui seu troco, aí a pessoa coloca ali algum troco, algum valor monetário. E tem também a caixa da arrecadação de alimentos, deixa aqui um alimento, né? Deixa aqui um prato de alegria, tá escrito na caixa. Porque realmente, para quem está necessitando da comida, é uma coisa, a gente pode dar graças a Deus que tem comida em casa, não nos falta o alimento. Então, quem está precisando, com certeza, é mais importante o alimento do que propriamente o troco. Mas quem quiser participar, a gente tem em dois locais, nas duas lojas. Então, tem o troco e tem o alimento. Quem puder colaborar, a gente está recebendo em horário comercial. A coordenadora de voluntários, Patrícia Oliveira, fala da importância de ter voluntário ajudando na instituição e como as pessoas que tiverem interesse podem fazer para participar. Então, a importância de ser voluntário é estar trazendo, né? Na verdade, motivação, estilo de vida às pessoas, trazendo para elas uma conquista, uma nova alegria todos os dias, né? E, então, é muito gratificante poder participar desta amizade, desta família, né? Que é a instituição CEPC. Assim, nós temos um projeto, né? Arrecadando alimentos. Estamos tendo caixas, colocando caixas nos estabelecimentos do Deixe Seu Troco, a caixa do alimento. Estamos buscando novos voluntários, novos parceiros, pessoas que queiram se doar de coração e estejam ajudando a esta causa. Então, eles podem entrar em contato também comigo, né? Pelo meu WhatsApp. Pode estar vindo também na instituição nos visitar, né? A instituição CEPC estará aguardando. A quem quiser vir fazer uma visita, aquele que também quiser curtir a nossa página no Facebook, quiser estar nos procurando no nosso site, a gente vai estar atendendo essas pessoas. Tanto eles podem vir até nós, quanto nós podemos também estar passando e visitando essas pessoas. A coordenadora aproveita para convidar para o almoço beneficente. Então, o almoço acontece no dia 6 do 8, tá? A partir das 12 horas. A gente vai estar passando direitinho para vocês, para o pessoal que quiser participar do almoço. Pode ser no meu contato daí, 9926-0898. Quem quiser estar adquirindo o nosso material, o nosso ingresso para o almoço beneficente, pode estar entrando em contato comigo, então.